Hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e hoje eu tenho duas dicas, gente, que não dá pra perder. Primeiro, os óculos clip-on. Você já ouviu falar daqueles óculos clip-on? São aqueles que são vários em um. Alguns são dois em um, outros são muitos em um, como esses aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Olhem aqui, ó. Olhem o que é esse óculos de lindo. Ele pode ser um óculos solar. Incrível, né? Ele pode ser rosa, pra combinar com as roupas. Ele pode ser azul turquesa, que é uma das cores que vem com muita força agora pra o verão 2023. Ele pode ser lilás. Olhem aqui, olhem aqui a praticidade do óculos clip-on. Ó, e os preços, então, nem se fala. Bom, que a fábrica dos óculos tem os melhores preços, a gente já sabe, não é? Mas a gente não sabe que a fábrica dos óculos tem modelos tão diferenciados em clip-on. Olhem esse aqui, gente. Lindo, né? E o modelo do óculos solar também tá incrível. A gente, antes, não tinha tantas variedades em óculos de clip-on. Mas hoje, todos os modelos possuem também o modelo em clip-on. Olha aqui. Esse modelo aqui, pra mim, é o meu preferido de todos. Deixa eu mostrar. Esse aqui também tá lindo. Olha aqui, gente. Então, tu anda com o teu óculos de grau, ao mesmo tempo com o teu óculos de sol, por preço de um óculos só. É uma grande economia também, não é? Aqui tem alguns modelos masculinos. Este aqui é um unissex, que eu achei lindo também. É um dos meus preferidos. Olha aqui. Ele tem esse modelo flat, que também tá entrando muito, que é o óculos bem retão. Olhem que lindo. E muitos outros modelos aqui, que a gente se apaixona. Pra quem gosta de uma vibe um pouquinho mais clássica, mais retrô, tem esse modelo aqui. Olhem que óculos maravilhoso, gente. Eu aqui estou sem espelho, mas já experimentei todos. Ó. Lindo, né? E a fábrica dos óculos mandou também os óculos de maquiagem, que eu já mostrei aqui pra vocês, ó. Que são esses aqui. A gente que precisa de óculos, que sabe da importância de um óculos de maquiagem. Esse aqui tu faz assim com a lente. Tu maquia um olho e maquia o outro. Mas a grande novidade é o óculos de maquiagem com duas lentes. E daí ele funciona assim, ó. Pra gente maquiar o olho. Maquia um e maquia o outro. Esse aqui tem também no preto, tá? E deve ter em outras cores, que eles me mandaram. A fábrica dos óculos possui laboratório próprio. Então a entrega é super rápida. E já está há 14 anos ali na Berlim, de encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant. E se você não puder ir até lá, a fábrica dos óculos também tem o atendimento domiciliar. Mas uma coisa eu garanto pra vocês. Lá você encontra as melhores marcas, sempre com o melhor preço e a melhor condição.